Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcello aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Votorantim, São Paulo. Senta o dedo no like e vem comigo! Então a Prefeitura de Votorantim anuncia a abertura das inscrições para o novo concurso. O processo seletivo para o cargo de professor. Você fala aqui, professor, só não passa quem não quer. Para participar é necessário possuir graduação completa em nível superior com licenciatura plena na área de interesse. Aos profissionais efetivados, a remuneração a ser recebida corresponde aos valores de R$ 21,37 a R$ 22,19 por horas-aula, referente ao jornal de trabalho de 27 ou 35 horas semanais para exercício de suas funções. Então você tem que acessar lá o site da Banca Integre Brasil, fazer o pagamento da taxa de inscrição e garantir sua participação. A prova é composta por 25 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas correta, distribuída entre os seguintes conteúdos programáticos. Língua portuguesa, matemática, conhecimentos básicos, conhecimento específico e ou legislação. Já temos a apostila para você estudar, se você quiser, link na descrição do serviço nos comentários, só pegar o seu. Até o próximo vídeo, boa sorte, eu fico por aqui, fui!